Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Atévaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um golfe variante. No meio da minha folha eu vou fazer um traço. Eu faço um traço reto. Eu pego aqui mais baixo e vou subindo um pouco. Aqui eu vou fazer a janela da frente. Faço a janela, eu pego aqui mais fina, faço uma pontinha aqui, ó. E aqui eu pego bem inclinado aqui, ó. Aqui nessa parte eu faço o retrovisor, aqui no cantinho. Agora aqui eu vou fazer alguns detalhes aqui de dentro. Aqui eu faço o detalhe aqui da frente, o volante aqui, o vidro. Aqui eu vou fazer outra janela. Nessa parte aqui eu pego mais fina e embaixo eu alargo mais um pouco. Aqui eu já faço esse traço aqui, ó, subindo mais um pouco também, ó. E aqui eu faço a outra janela. Esse traço aqui eu já pego reto. Esse eu faço mais inclinado assim, ó. E esse aqui eu já faço reto. Aqui eu faço outro traço reto. Essa janela ele traz um pouco mais comprida aqui, ó. Eu já faço essa parte aqui inclinada pra cá, ó. Aqui eu vou descer esse traço aqui, ó. Pra fazer a porta. Aqui também eu vou fazer um traço aqui no meio, ó. Pra fazer a porta da frente. Aqui eu vou pegar um traço aqui, ó, em cima. Fazendo a borda. Seguir a mesma coisa que eu já fiz. Aqui nessa parte eu vou fazer um traço aqui dentro, ó. Da janela pra fazer o outro lado aqui. Então eu já faço uma borda aqui na janela. Já faço os detalhes do outro lado. Aqui eu faço mais um traço, ó. Aqui já é a lataria do carro. Vou descer mais um pouco aqui atrás. Aqui eu já faço um traço reto. E aqui eu já vou arredondando pra fazer o fundo dele, ó. Aqui na parte do farol de trás aqui eu desço reto. E aqui eu vou alargando mais um pouco, ó. Inclinando pra trás. Aqui eu já finalizo essa parte aqui, ó. Aqui eu já pego o fundo aqui arredondando, descendo um pouco. Eu já pego aqui bem inclinado. Aqui eu vou arredondando aqui no fundo. Faço um traço aqui, ó. Até no farol. Arredondando. Aqui eu faço mais outro traço, ó. Já finalizando o farol. Aqui eu já pego um traço aqui, ó. Já puxo um pouco mais pra trás. Já pego outro traço aqui, ó. Já pego outro, vou descer aqui. Aqui eu pego outro, ó. Já pra fazer o para-choque aqui. Aqui eu vou puxar esse traço aqui pra frente, ó. Aqui eu faço outro. Aqui eu pego esse traço aqui do farol. Venho reto, ó. Na mesma direção desse aqui. Aqui eu faço um detalhe que tem aqui em cima. Ó. Vou puxar um traço aqui. Até aqui no fundo, ó. Faço uma divisão aqui. Aqui eu vou puxar um pouco mais aqui a frente, ó. Já puxo o capô. Aqui eu faço um traço, ó. Já pego bem inclinado. E vou circulando. Pra fazer a porta. Aqui eu faço a maçaneta da porta da frente. Aqui da porta de trás aqui, ó. Aqui essa parte aqui eu pego, vou circulando. E desço reto. Aqui essa aqui eu já pego aqui. Eu puxo bem pra frente aqui, ó. Porque tem um pneu de trás aqui. Aqui nessa parte eu já faço o para-lama. Vou circulando aqui. Aqui eu já pego um traço aqui, ó. Já faço parte aqui próxima do pneu do para-lama, ó. Aqui eu faço um traço reto. Aqui descendo um pouco, ó. Aqui eu faço outro traço. E aqui outro. E aqui eu faço o final aqui da porta, ó. O final das portas aqui. E aqui eu faço mais outro traço. Até aqui. Aqui eu já faço o pneu. E aqui essa parte aqui eu pego um pouco mais alta, ó. E vou subindo um pouco. Já finalizo aqui o para-choque. Aqui eu vou fazer a calota, né. O jogo de roda. Aqui eu faço tipo uma estrela, ó. Vou fazer cinco pontas. Agora aqui eu faço dois círculos no meio. Faço mais um círculo aqui, ó. Em volta. Para fazer a calota. Aqui eu faço uma sombra aqui embaixo, ó. Aqui na frente eu vou pegar esse traço aqui, ó. Bem próximo aqui o traço da porta. Aqui eu já pego o para-lama, ó. Vou circulando. Aqui eu pego o capô. Vou descer aqui bem próximo do para-lama. E aqui eu já faço a outra roda. Vou fazer o mesmo processo, né. Faço uma estrela aqui, ó. Aqui nas pontas eu afino um pouco mais. Faço o mesmo processo que eu fiz na roda de trás. E aqui eu já pego aqui, ó. Finalizo essa parte aqui da frente. Faço o para-choque aqui. Eu vou começar a pintura com o lápis preto, fazendo as janelas. E se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver interesse e quiser conhecer meu curso, é só clicar aí no primeiro link. E aí eu vou detalhando mais as janelas com o preto. E os detalhes ali de dentro do carro. Em seguida eu vou utilizar o laranja. Agora eu já utilizo o amarelo canário por cima do laranja. Volto novamente comprido, detalhando um pouco mais. Faço essa parte de cima com o preto também. E o retrovisor. E aí eu vou pintar tudo. Colocando o carro com o laranja. Algumas partes eu vou deixando em branco para fazer as partes mais claras. E aí eu vou sobrepondo com o amarelo canário. Nas partes mais claras eu passo o amarelo canário bem de leve. Para fazer a parte de luz. Para fazer a parte ali de luz. Agora eu volto novamente usando o preto aí. Na parte aí das rodas. Ali embaixo do paralama. E faço os pneus também já com o preto. E aí eu volto com o laranja. Fazendo a parte aí do fundo do carro. Vou deixando a parte ali do farol em branco. Já faço essa parte aí do vidro do fundo com o preto. Algumas partes eu reforço mais com o laranja. Essa parte aí da sombra eu já detalho com o preto. A sombra embaixo do carro. No pneu da frente eu faço o mesmo processo com o preto. Vou passando o preto bem de leve por enquanto. Depois eu vou voltar reforçando. Para ficar bem escuro. Agora eu já vou reforçar com o amarelo canário. Faço essa faixa aí também com o preto. Aí eu começo a pintar o farol com o preto. Em seguida eu uso o vermelho escuro. E o vermelho. As partes mais claras. Agora eu vou utilizar o marrom. Para fazer algumas partes mais escuras aí do carro. Aí na lataria do carro. Vou fazendo esses traços aí mais escuros com o marrom. Detalhe um pouco ali o vidro do fundo também com o marrom e o preto. Agora também eu utilizo o laranja claro. Para reforçar mais um pouco a pintura. Mesclar mais as cores. Agora eu volto reforçando a pintura aí do pneu com o preto. Vou reforçando mais. Escurecendo mais. E aí dá sombra embaixo do carro. Agora eu vou utilizar o prata. E aí 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 Faço os detalhes aí da calota com o preto, agora eu utilizo o cinza azulado ali nos vidros das janelas No pênis da frente eu faço o mesmo processo ali na calota com o prata Em seguida eu uso o preto, refunçando mais a pintura, escurecendo mais Faço alguns detalhes com laranja claro e o amarelo canário ali nas calota Agora com o azul cobalto eu pinto aí as partes mais claras dos pneus Volto novamente com o marrom detalhando ali a frente Fazendo alguns traços mais escuros E com o preto eu reforço aí os traços da porta Com o branco eu vou fazer alguns detalhes ali nas calotas Reforço um pouco mais com o preto Volto novamente com o cinza azulado aí nos vidros das janelas Aí eu vou fazendo alguns detalhes, retalcando um pouco a pintura aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você tá chegando aqui agora e não é inscrito, se inscreva, acompanha os vídeos como esse E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo